Olá pessoal de casa, da escola e do YouTube, aqui quem fala é o Cardelão 2007 e desta vez para mais um vídeo de TimeLights. Oi, tu cadaste? Espera, ouçam-me. Ouviram? Não ouviram? Se ouviram, foi o meu peito. Sim, o cheiro vai dar bem. E tenho aqui um amigo meu, um sobrinho, na verdade, dos meus dois sobrinhos, que os meus colegas sabem quem é que tu és, Cristóvão, portanto diz olá. 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 E também é aqui o Sousa, o Cristóvão. Estou aqui com uma coisa, me arranca a garganta. Tenho aqui o Francisco, que é o meu outro sobrinho mais novo e ele é fofinho, ele é muito fofinho. Não é, Sousa, tu és muito fofinho ou és pouco fofinho? Sim. És muito fofinho? Sim. Ó, estão a ouvir ele ou ele disse eu sou muito fofinho? Diz aqui. Eu sou muito fofinho. Ele disse eu sou muito fofinho. Ok. Eu sou muito fofinho. Ele disse eu sou muito fofinho outra vez. Está bom. Toda a gente já percebeu que tu és a pessoa mais fofinha do mundo e que tu és a pessoa mais fofinha do mundo. E agora tenho esta metralha, também tenho aqui a minha shotgun e a minha pistol. E o que é que eu proponho fazer? Eu vou matar toda a gente. É o que eu vou fazer. Não há o que eu proponho. É o que eu vou fazer. Apetece-me fazer isto? Agora os jambis rápidos vêm. Deus as limpas a todos. Como sempre. Pronto, matei todos. Agora vêm ainda mais. Olha ali. Olha ali. Vêm dois. Não tenho paciência. Então vou para aqui. Oh não. Não, não, não. Tem calma, querida. Eu vou ter contigo. Onde é que está a tua amiga? Ai, é um amigo. Não é uma amiga. Ai, coitada. Não, não, não subam. Não. Parem. Parem de subir. Parem de subir. Diz aos teus camaradas para nunca mais subirem. Ah, está ali o outro camarada deles. Que música? Tome a bilada. Fala mais alto, Gustavo. Eu não sei qual é a música que tu queres colocar antes. Aqui é a música do meu vídeo. Não podes pôr músicas. Porque não é na live copyright. Não põe as músicas. Tira. O meu vídeo não vai poder ir para o YouTube e o meu canal se levar a dois ou três acaba. Se calhar nem sequer é preciso de um que o YouTube me lixa a vida já. Sim. Sim. Sim, mana. O que é que foi? Eu estou a gravar um vídeo. Tem um milhão atrás de mim. Foi eu voar o gajo. Dividi uma e o outro. Mapei a outra. Morre. Pronto, matamos. Ela tinha o que? Dinheiro. Diva. E para que é que serve o dinheiro? Para vender coisas. Não, para comprar coisas. Não. Para que é que serve o dinheiro, Gustavo? Não, mas... Para comprar coisas. E não, não é que são as coisas. São os compradores que nos dão. Mas isso é um jogo de zumbi, não é de compras. Mas tem pessoas a vender coisas? Não. Então, amiga. Tipo, não estou bem na tua onda. Eu devo matar isso ou não? Eu vou matar tantas, 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 tantas folhas. Que ficou assim. Gino. É que me tiram à força. Vadia. Empregado. Desempregada. As últimas palavras... Ok, amiga. As últimas palavras, ela foi... Ok. Fez muito sentido para mim. Percebi tudo. Ela disse, Se vocês não se inscreverem agora no canal, vocês morrem. Não é? Gustavo? Sim. Vou fazer esse barulho. E morri! Também no meu canal. Foi muito... Foi muito esperto, não é? Ah, eu também subscrevam-se no canal dele. Embora, arruma. Só que não. Eu não disse nada. Sim, mas também subscrevam-se no canal do Cristóvão. Mas o meu canal é mais importante. Não é? É sim, bem mais importante. Ok. O meu canal é de jogos mais fixos. Só que gravas Fifa. E só fazes cenas tipo Shines e coisas. Nada a ver. O teu canal é de vários jogos, não é? Então, todos os canais já gravam mais do que um jogo. Não, há uns que só gravam uma. Só que esses canais são os piores. Percebeste? Eu sei que neste canal só estou a gravar Dying Light. Mas, é porque no meu outro canal eu já gravei os outros jogos. Portanto, agora neste canal é como se já sejam as duas partes do mesmo. Ah, eu estou também para gravar outros jogos. Então grava. Não sou um amigo. Então. Como é que isso aconteceu ao vivo? Sei lá como é que aconteceu. Então, amiga, morre. Não, eu quero matá-la. Eu quero matá-la. Agora vamos aqui para esconder aqui embaixo. Igual elas não passam. Ou se calhar passam. Fiquei sem balas. Agora morreu. Só que não. Fura o bucho. Vou pedir mais buchos. Fura o bucho. Fura o bucho. Não. Fura o bucho. Fura o bucho. Estás a tentar matar todos os homens? Estou a tentar. Estás perdida, amiga? Espera, deixa-me ajudar ela que ela está perdida. Mas desvindas ou não? O quê? O que vais conseguir. Eu duvido mil vezes. Mas eu quero... Cada vez vem mais homens. Ai, não, 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 não. Cada vez mais homens. Sim, cada vez vem mais homens. Sim, isso, exatamente. Vem mais 45 mil. 45 mil, 45 mil milhões. Calma a sabote. Ah, morto. Ai lá vem o outro, o outro maratonista das drogas Mais outro peido Oh não então eu já estou farto de vocês E quantos de mim ai meu Deus Para desmortar uma parte do nosso povo, da nossa colónia Estão aqui uns 45 mil Porquê que me deu? Onde me tirou-se? Ai não sai 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 até me assustaste Eu sou um WES Vai sobe Morra fura o bucho Fura o bucho Vadia, tens meio que tentar fazer o que? Só que queres andar comigo por causa do meu dinheiro, baby Ou ela morreu ou ia lhe dar um puta pé, ela caiu e ela... Nem vou explicar porque... Porque não quero, estou com preguiça de explicar Isso é o mesmo que está fazendo o dinheiro O que vem ser? O que vem ser? O que vem ser de rambucado? O que vem ser? É a просто feita Parem de vir, seus homens maratonistas. Agora vão dizer, nós chapairemos se nos apetecer. Não, D.Va, D.Va, D.Va! Cadeste? Foi. Você tem domínio americano? Não. Estou agora? Vamos bater! Nós estamos aqui na dor. Você tem domínio? É! No, não tem brincade. Não tem brincade. só se for hoje sim, é só hoje e toda a manhã tu vais dormir na minha casa ok deixa-me então aqui usar a minha another gun eu gosto da minha papas de milho ah, mas eu já tenho da minha papas de milho, não, eu não gosto de arroz é que é bom eu tenho papa de arroz mas eu já tenho a minha casa não, zomi maratonista não fica no teu lugar eu acho que não faço para tomar achas que não faço ela é um zomi maratonista, ok fura o bucho rock rock let me vai jogar o jogo do Mata Cristóvão jogo Bada Fiche não existe esse jogo? existe, existe procura no Google não é verdade que existe um jogo chamado Mata Cristóvão? ponham aí nos comentários se existe o jogo Mata Cristóvão vão todos dizer existe, existe eu estou farto de morrer por esses jombies maratonistas Luzano não corta Mata Cristóvão? e o vídeo está quase a acabar ou não? não sei eu vou lhes abrir um louco na cara sabem o que é que é um louco? não sabem? então eu vou lhes abrir um louco na cara mas isso já está no YouTube não vou ter de pôr no YouTube burro não quando vocês tiverem ver este vídeo sim está no YouTube não 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 dá para ficar farto desses jombies meu eu sei é com o machaca que piche por com o porque sim o que? não posso é? no canal de stop moço não está bem escrito gostas assim mais é? eu me queria vir por trás não é? sem ouvir sua vadia não 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 o que é que eu vou vos dar? eu vou vos dar uma grande tonelada de grosso vocês vão ver o que é que é bom vou vos dar grosso venham 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 vou vos dar um grosso vou vos dar um grosso o que é que é um grosso? é um grosso é um grosso venham vou vos dar o grosso venham não não porque tu não sabe jogar e porque eu também estou a gravar um vídeo então como é que salta Cristóvão? não é no R1 não não ela respira é aqui e? isso é porque em todos os jogos é ai não só que não eu acho que nem em todos mas a maior parte deles eles vão nos ver todos por cima eles vão ter todos aqui corta-la ao meio não não me digas que ela cortei ao meio que ela deixe Parece o que? Morango Morango? Sim Não, nada a ver, irmão Nem parecido Nem parecido, what the hell Aquilo era um chocolate? Era, para eu comer Agora é verdade Por que é que os homens só se atiram, meu? Eu sou um maluco Porque se eles são deficientes Então tenho mais duas balas, portanto vou ter de dividir Aquilo manifesto é atirou e morreu do nada Esperei Esperei os meus últimos dois tiros Bosta, bosta, bosta Só que não, porque dou o grosso O que é que tu queres? O que é que tu queres? Daí o machado sem balas E o machado não tem balas? Porque o machado, isto não é o machado Isto é uma foice E a foice é o grosso Dá o grosso Dá o grosso Não estás a ver o que eu estou a fazer? Achas que isto é fraco? E isso não é o teu jogo favorito? É o meu segundo? Elas vão fazer mais quantos vídeos desse show? Mais uns 30 ou assim Não sei, não sei Ou mais uns 15 Sei lá, sei lá Ou acho que vou fazer mais uns 15 vídeos E o meu próximo vídeo vai ser Sabem de que? Sabem de que vai ser o meu próximo vídeo? Vai ser de Uncharted Não vejo nada Vai ser de Uncharted Vai ser de Uncharted O meu próximo vídeo Uncharted 4 Ou Fry Cry Vocês podem decidir O que é que vocês querem que eu jogue? Fry Cry ou Uncharted 4? Uncharted 4 Ai, 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 não Não Larga-me Vira o que é que é Ai, não Depois de salvarmos aquilo inocente Vamos acabar o vídeo, ok? Porque Está a ficar um pouco longo Eu acho Larga-me Não é nada Ah, tem lá um tipo, sim Pronto, eu ajudei-te, amigo Então foi isso, malta Espero que tenham um tipo, de estado bem de vídeo Tipo, a melhor coisa que vocês já viram Em toda a vossa vida E é exatamente E inscrevam-se no canal Do Cristóvão Chama-se Cristóvão Souza Esta casa já se estava Já se estava Estava Ah, ele disse que há um vídeo chamado Real Madrid vs Barcelona Então foi mesmo isso Bom visite ao canal do Cristóvão E até à próxima